E fala galera, minhas pessoas que me assistem, tudo bom com vocês? Faz tempo que eu não trago vídeo aqui no meu canal, eu tô fazendo esse videozinho aqui, como vocês podem ver um vídeo diferente É... só pra testar mesmo que hoje chegou o meu fone novo, com microfone no meu headset E eu vou testar ele agora, vamos ver como que fica E... vamos lá Esse jogo se chama Bus Brasil Simulator Ele é um jogo de ônibus daqui da minha cidade, de Curitiba E, em minha opinião, um dos melhores simuladores de jogos que eu já vi Então... e agora, atualizou ele Antes tinha esses ônibus, esses ônibus aqui, daí tinha todos esses mapas Assim, tal Ó, até vou em um aqui só pra mostrar os ônibus que tinha pra vocês Aqui, ó Tinha esse Esse Tem, né, no caso, esse também aqui E... e... esse aqui Mas... se eu voltar aqui E vir aqui, ó, ligeirinho Esse é o meu... Ah... meu... ônibus favorito Porque ele... é um pouco diferente Daí tem esse modelo antigo E o modelo mais novo E eu gosto de jogar com o modelo mais novo Eu venho aqui, ó Aqui você pode achar skins Na internet E... colocar aqui E ele vai se aplicar ao ônibus E aqui você pode pegar os volantes Que também vão se aplicar ao jogo Aqui eu vou no médio E vamos lá Aumentar um pouquinho mais o volume aqui E vamos lá Estão vendo aqui Já apareceu meus controles Aqui, ó Veio ele Aqui a seta A buzina Aqui, tudo Aqui, ó Esse pezinho Aqui em cima No canto superior esquerdo É... É o freio de mão Vou soltar ele já Essa bolinha aqui Que vai ficar um pouquinho aqui Ah, já liguei o ônibus Ó o motorzão Não sei se vocês conseguem escutar Porque é um teste, né? Mais um teste Mas vamos lá Liguei aqui Já tá tudo funcionando E vamos, ó Isso aí aqui da garagem Eu acho, gente Que vai vir propaganda Então Não se incomodem E esse ônibus Não sei se é da cidade de vocês Que Pode estar assistindo Mas aqui Ele é Ele é inteligente Ele fala as paradas Esse ônibus Que vai vir Vai vir propaganda agora Quer ver? Vou até que Tem que pausar o vídeo rapidinho Pra não ficar passando Deixa eu ver Não, acho que não Opa, sinal vermelho Ó por fora, gente Como que ele é Ele é todo bonitão, ó Deixa eu ver se eu consigo Mostrar aqui Que essa tela dele Pra virar É meio complicado Calma aí Opa Aqui, ó Então Estão vendo, galera? Ó que bonitinho que ele é Aqui tudo Agora deixa eu voltar Lá pra câmera de dentro E esperar o sinal abrir Esse sinal sempre demora um pouquinho Que é o primeiro sinal Mas Já vai abrir Deixa eu ver Abriu Abriu Vamos lá Vamos dar a seta, né? Aqui Ele tem sistemas de porta diferenciado Agora aqui eu tenho que vir Eu demorei muito tempo pra conseguir parar certinho aqui A porta Porque, ó Eu tenho que vir aqui Deixa eu mostrar por fora pra vocês Que é mais legal Calma, deixa eu só conseguir movimentar Peraí Desculpa a demorinha Porque ele é meio ruimzinho assim De movimentar a câmera Ó Vou abrir a porta Agora Demorei muito tempo pra conseguir acertar bem essas Rampas Pronto Escute Muito bom Igualzinho da minha cidade É muito parecido Agora eu vou ir Por favor, não ligue Eu sou um péssimo motorista E eu só tô gravando esse aqui Teste mesmo Só um Joginho teste Mas se vocês gostarem Eu posso Trazer mais Posso trazer jogando com outros ônibus Posso Trazer quando ele tiver uma atualização Vocês que sabem, hein? Coloquem nos comentários Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? E ativar o sininho, hein? Tá, vai abrir Abriu E eu vou-me embora É muito bom Diria assim Vocês não tem noção Tem de vez em quando Que se eu frear muito rápido As pessoas que estão no ônibus Elas vão começar a reclamar De falar que eu tô indo muito rápido É bem engraçado Se vocês quiserem um vídeo que eu faça zoando Assim, só no No modo livre Sem pegar ninguém Eu posso fazer também Bem engraçado Ou mesmo se eu fosse Fazer nele com Como que eu posso dizer É Como se eu fosse fazer a rota Mas não fazer E ficar zoando também Posso fazer Se vocês quiserem Eu também posso tentar Trazer versões antigas do jogo Vamos ir Daqui a pouco Ela vai começar a falar Que ponto que a gente vai parar É a voz inteligente do ônibus Lombadinha Deixa eu ver Descidinha Se sempre o sinal Ele se ensinar Sempre tá fechado Opa Deu uma travadinha Faz isso comigo não Desculpa se o áudio Da minha voz Fica mais alto É porque Eu tenho que deixar O volume dele No último Pra conseguir aparecer Na gravação Não sei porquê Ah, e comentem aí Por favor Qual o melhor app Pra gravar tela Porque Eu não sei O que acontece Eu ia gravar vídeo De Free Fire Mas O áudio do jogo Não aparece Não sei porquê Meu Deus do céu Victor é um ótimo motorista Passa por cima da calçada Meu Deus Pra quem não sabe Eu sou primários Mas também Meu nome real é Victor Ok Então Então Escuta Eu não sei Se vocês estão conseguindo ouvir Mas o ônibus Ele fala Opa Subir na calçada Não tem problema Tá Vamos Colocar a câmera aqui Tem a câmera De dentro Também É a melhor câmera Que tem Eu acho Muito bom Ah Você deve estar Se perguntando Por que tem o número 1 Também Nas portas É porque Ele tem aquela Uma portazinha Aqui no outro lado Do ônibus Ali Essa porta Ela tá meio bugada Eu não sei por que Mas eu achei Que ela ficou Meio bugada Ó Porta 1 Tá vendo O ferro ele sai pra fora Tá meio bugado Mas tudo bem Quem sou eu Pra reclamar né Eita Que bug foi esse Pera aí Oxe Tá beleza Vamos Vim aqui Vamos fechar as portas E vamos embora Minha gente Esse videozinho Ele vai ser um pouco Demorado Porque pra chegar No terminal É demorado Ele é um tempo De uma viagem normal Contanto que Se eu apertar Essa flechinha Mais de cima Aqui ó Vai aparecer o horário E o horário É o horário real Que está aqui Nesse momento E tem um tempo Um tempo exato Que eu tenho que Chegar lá no terminal Também Deixem aí nos comentários Se eu sou um bom motorista Ao embarcar nos ônibus Aguarde sempre O desembarque Abre Abre Abriu Estão me parando Parando Prontinho Olha só que pessoas Mais bonitinhas Eu acho Eu acho que a única Bonitinha Que tem No jogo É um Homezinho Aquele ali De Blusa branca E a mulherzinha Mas Eu acho Que os outros Estão estranhos Então vamos lá Sem enrolação Antes que a gente Se atrase Fechar a porta Vamos embora Tem um modo De trocar marcha Também Mas eu não gosto Porque é muito complicado Trocar a marcha Mas esse ônibus Mesmo que eu estou jogando Ele é automático Então Não precisa de marcha Próxima parada Está sim Rio bonito Ao embarcar nos ônibus Aguarde sempre o desembarque Vamos lá De jeito que esse vídeo Vai ser só um teste Mesmo É Eu vou pegar E não vou Dizer que Os meus vídeos Eu vou dar para o meu amigo Editar Porque ele vai me ajudar A crescer meu canal E opa Eu passei de mal De uma ré Ele vai ajudar A crescer meu canal E ele vai arrumar O canal dele Que ele tinha parado E tudo O canal dele É Cola Games Eu não sei Se ele vai mudar O nome Ou não Mas ele vai Esse aqui Eu não vou pedir Para ele digitar Esse daqui Vai ser só um teste É E Só para ver Como que ficou E tudo Daí Nos próximos vídeos Sim Pode ter certeza Que eu vou editar Eu não Meu amigo Ele vai editar Vou ficar super massa Vamos fechar aqui Treme até a porta Igual Usina Vida real Agora eu vou virar Para o outro lado Para o lado Direito Opa Opa Tá aberto Opa Quase que eu subi Em cima da calçada Mas tudo bem Mas tudo bem Ah Bate Aqui é o sorte Que não bate Nesse jogo Deixa eu ver Quanto tempo Que tá aqui De gravação Rapidinho Tá Beleza Uma Travessia Elevada Vamos embora Rambó 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 Vou virar aqui Eu sei cortar caminho Tá gente Não se preocupe Ó louco Tem outro ônibus Andando também Não sabia disso não Agora eu viro Para cá Ó Não se preocupe Que eu vou ter Passar em cima Da calçada Tá É Esse Ih Começou a chover Ih Droga Deixa eu virar Pra cá Peraí Eu sei que eu passei No sinal vermelho Mas é por uma boa causa Eu vou parar Aqui no cantinho Rapidinho Deixa eu ligar O negócio aqui Opa Peraí Gente Pronto Pronto Estamos chegando Estamos chegando ali Agora Danificar ônibus Terminais E estações Turbo Ou não pagar a passagem Encarece a tarifa Vamos parar aqui Vamos parar aqui certinho Esse daqui Ela tem problema A plataforma A plataforma afunda Não sei por que Olha a frente Desse ônibus Que frente linda O louco Deu um trovão Aqui agora Meu Deus Olha a frente Mais linda Desse ônibus Deixa eu parar aqui No cantinho Deve me voltar Na câmera normal Vamos embora Fica muito longo Eu vou dar um corte Na hora que eu chegar Na próxima estação Eu volto Então galera Voltei E tá chegando A próxima estação Agora Terminais E estações Turbo Não pagar a passagem Encarece a tarifa Deve estar se perguntando Por que Se só verde Essa grama Vamos dizer assim Como eu falei O jogo ainda Ele tá em desenvolvimento Então tipo Não tá tudo preparado Mas não vejo a hora Onde um dia Ele tá pronto Se você quiser apoiar Instale o jogo Ou vai na página deles Lá do facebook Vai lá e apoia Um trabalho muito bom Muito legal O trabalho deles É massa demais Eu particularmente Amo ônibus Contanto que eu tenho Esse jogo No meu celular Esse ano O prefeito Liberou Mais ônibus Novos Nossa Que ônibus Bonito A única coisa Ruim de passar Nele É a catraca Esse é muito bonito Primários Passou por cima Da calçada De novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se deu Nossa Na pontinha Esse lugar Que as pessoas Ficam aqui Se chama Não sei se você sabe Mas se chama Estação Tubo Pra quem não sabe Vamos lá Vamos lá Aquele dia Aquele dia Aquele dia foi Meu Deus E vamos indo Eu vou esperar Vim essa estação Na hora Na hora que vir Essa estação Eu vou pegar E vou Dar um corte Daí quando a gente Estiver na BR E indo pro terminal Eu volto Só que esperar Essa próxima estação E com o problema Desse espelho Aqui Dentro É que não dá Pra ver as pessoas Oh louco Essa chuva Não passa nunca Não passa nunca Gente Vamos indo Mas que ponto Demorado Meu Deus do céu Só porque eu falei Opa Deu uma travada Feia Eu vou parar Abri a porta Aqui E eu Já Volto Galera Voltei Aqui Tamo na BR Já Tamo indo pro terminal Já vai A gente já vai Virar pra cá Já Dar o sinal Já Tamo na BR Tamo na BR Tamo virando Tamo vindo Aí Ali do lado Ali do lado É o terminal Agora O ônibus Ele vai falar Tudo Os ônibus Possíveis Pegar ali Os ônibus Mais importantes Vamos dizer assim Ele tá bem vaziozinho Tá Mas O jogo é muito bom Opa Travou Terminal Pinheirinho Todos os passageiros Devem desembarcar Desembarque Por todas as portas Eu já fui nesse terminal Muitas vezes As seguintes conexões Riarticulados Circular Sul E Pinheirinho Carlos Gomes Ligeirinhos Santa Cândida Pinheirinho E Fítio Cercado Interbairos E escuta a barulheira Alimentadores da região Danificar ônibus Terminais E estações